A gente foi para as ruas aqui da cidade Nesse momento estamos aqui na dependência do Mercado Carvalho Vamos falar com o Beto, que é morador aqui de Pereira Barreto Ele vai falar pra gente sobre o trabalho do prefeito Joãozinho Neste dois anos e oito meses de governo O que você está achando do trabalho do prefeito Joãozinho? Está ótimo, ele está administrando bem Está sendo um ótimo prefeito Pela primeira vez que está sendo prefeito Ele está indo bem Pereira Barreto virou um canteiro de obras Você anda na cidade, você trabalha no DR Você vê muitas obras aí na administração dele O que você acha? Está indo bem, tem que estar arrumando as linhas de esgotos Lá perto do DR estão fazendo um encanamento de esgotos Estão arrumando as ruas Está de parabéns